Quando você procura móveis planejados, o que você procura? É Dunia Planejados. Olha, aqui tem 6 anos de garantia, ferragens italianas, produto 100% MDF. E você busca condições de pagamento? Aqui você começa a pagar daqui 90 dias e a sua casa fica pronta em 40 dias. E depois que você começa a pagar os seus móveis, que maravilha! Quer pagar à vista? Então tem desconto, olha só, 60% de desconto, que fica menos da metade do preço. E os produtos são de qualidade e sofisticação para a sua casa. E ainda quer segurança? A Dunia Planejados também tem. É uma empresa com mais de 40 anos no mercado moveleiro. E você ainda acompanha sua compra online pela fábrica. 100% de segurança garantido. Olha, envia ou traga sua planta, porque todos os projetos são feitos por arquitetos e decoradores. E tem novidade, os 20 primeiros clientes ganharão presente na compra. Aproveita, corre pra cá. Não deixe de visitar a loja e conhecer todo o projeto que eles podem te oferecer aqui. Na hora de imobiliar e decorar sua casa, é Dunia Planejados. Universo dos Móveis Planejados, que fica aqui na Avenida Doutor Timóteo Penteado, número 3666, na Vila Galvão. Número pra contato é o 2358-0040. Dunia Planejados. Universo dos Móveis Planejados pra você. Vem!